Mas se, de repente, eu tiver uma ideia e tá, assim, eu não concordo muito com o que o Verdugo, com o que a Uaka falou, mas as ideias, de certa forma, tá se batendo, cabe a você, tá ali no grupo, e ver que a gente, de certa forma, tá falando a mesma língua, mas tá falando de formas diferentes. Por quê? Como ele mesmo falou, cada casa tem uma regra, mas a gente segue um conceito, entendeu? A gente segue um conceito, que esse é o conceito que, na minha opinião, todo mundo deveria seguir, mas, na verdade, eles estão querendo mudar esse conceito. Então, confunde? Confunde. Mas eu acho que cabe a quem tá ali no grupo, ou vou dar um exemplo na rádio, toda vez eu trazia uma pessoa diferente. Então, cada um tinha uma opinião. E ali, a pessoa pegaria o que valia pra ela, né? E é uma coisa que não acontece dentro desses grupos. Porque aí vem um que não tá de acordo com nós três, você vai, né? Não tá de acordo com nós três, mas você vai brigar, vai teimar que nós três estamos errados, né? É, mas tem um grande detalhe nessa situação aí, que é o seguinte, você fala, pô, todos os três têm opiniões diferentes, né? Sobre a mesma situação. Um discordo, que a nossa opinião, ela pode ser diferente na atuação, na abrangência, na prática em si, eu posso ir mais longe, o Verdugo pode ir mais longe. Mas a gente tem o básico, né? A mesma linha, que foi exatamente o que você colocou, o SSC, o bom senso, né? O não ferir, e aí a gente vai. Só que a gente tá falando de, você tá num grupo lá de WhatsApp, eu até risquei aqui, que era exatamente o termo que eu ia colocar, um dos pontos. Você tá num grupo de WhatsApp, você tem lá, sei lá, 50, 60 pessoas, 100 pessoas, num grupo de WhatsApp. Aí tem lá o AK, Valentino e o Verdugo, porra. E um XYZ, que é o mestre pica das galáxias, que tem 450 anos de BDSM, mas nunca apareceu. E tem 18 anos de vida. É, e 18 anos de vida, mas nunca apareceu. E ele solta lá uma verdade dele, e aí o grupo, o grupo vai, porra, eu acho que a gente espera que um grupo desse, a pessoa tenha pelo menos discernimento, bom senso, e leia a opinião da Valentina, leia a opinião do Verdugo, leia a opinião do AK, e leia até a opinião do mestre pica das galáxias, e analise isso. E analise, leve um pouquinho, né? Ninguém é dono, ninguém é dono da verdade, é claro. A nossa verdade é o SSC, né? Agora, fora disso, o cara fala, não, pô, você pode amarrar e... Cacete, a quatro fazer sem olhar? Pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não, mas eu tenho 450 anos de BDSM, apesar de ter 18 de idade, eu tenho 450 anos de BDSM. Então, cara, a gente fala, né, pô, a gente não gosta de ensinar, não gosta, acho que aqui até os três gostam, né? Mas a gente não gosta, a gente burra. Não adianta eu chegar e falar assim, pô, cara, tá óbvio que o cara tá falando uma bobagem enorme aí. Ah, não, mas, pô, o cara tem 450 anos. E hoje em dia que ninguém respeita a opinião de ninguém. Não, é, exatamente. Então, aquilo acaba se tornando uma verdade pro cara, porque foi o que o Verdugo falou, pô, uma mentira falada milhares de vezes vira uma verdade. Gables, né? Eu sempre falei, eu sempre falei na Gita que grupos de BDSM, pra mim, na minha opinião, é um desserviço pra comunidade. Na verdade, esses grupos BDSM deveriam existir pra conhecer, pra se conhecer. Ali, quem tá no virtual, quem mora não sei onde, se conhece, mas assuntos BDSM, não tinha que ter ali, com essas pautas, essas enquetes, porque aí vai chegando os picas da galáxia, que nem ele falou, os administradores de grupos aí que nunca viveram o BDSM, né? Nunca, nós nunca vimos na cena, claro, cansar de falar, não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a estar ali numa cena, mas eu acho que pra quem é experiente, quem pratica o BDSM, uma hora ou outra a gente vai conhecer, a gente vai ver numa cena. Não é possível que não quer ir num evento, né? Não quer num encontro. Se você não quer aparecer, não monte um grupo, né? Isso, exatamente, falou tudo. Mas tem gente que gosta de aparecer só no virtual. É, então, se você quer aparecer só no virtual, não monte um grupo de estudo. O que eu quero dizer é o seguinte, nem todos os grupos são nocivos. Tem muitos grupos que são legais, existe algum conteúdo. Eu falo de uma forma generalizada, né? Mas existem as exceções, existem bons grupos. A gente tem o nosso grupinho lá. Exatamente. Pô, a gente fica discutindo, né? Lembrando que, deixa eu consertar aqui, eu também não tô generalizando todos os lados. Sim, sim. Eu acho que não, deixa bem claro que a gente tá falando de grupos que não estão fazendo bem para o BDSM. Tem alguns grupos que eu frequento, que eu olho, que eu observo, sabe? E aqui, muitas vezes saem coisas boas dali. Sim, sim. Nem tudo é ruim. O grande problema é que quando você não tem paciência para discutir isso, debater isso, e nesses grupos, debater é muito difícil porque é uma postagem atrás da outra, então você não se aprofunda num assunto. Você pode se aprofundar numa entrevista, mas naquele debate, quando você posta uma mensagem, mas 20 colocam outras, o assunto se perde, o assunto se desvia. Então não há como se aprofundar. E aquilo que ficou colocado para trás, de uma forma meio vaga, acaba prevalecendo para os novos que estão chegando. Porque eles estão lendo aquilo, eu falo, pô, isso deve ser assim, deve ser verdade. O Verdugo tem uma estrutura no site dele, que é bem legal, que são os tópicos lá que você coloca de discussão, que ali você coloca, pô, o assunto é X, aí a pessoa vai lá, responde, debate, o outro vai, responde, debate, só você tem um tempo de leitura, de entendimento, não é uma coisa que num chat, não é um chat de um bate-papo, que pô, foi o que você falou. Cara, você coloca a tua opinião lá, cara, vem 350 mensagens, aí um monte de emoji, um monte de gifzinho, e se perdeu o assunto. Aí a falta da paciência que tu falou. Eu, por exemplo, quando eu estava num grupo que o César montou, eu tinha, eu, era muita, muita, muita gente escrevendo, um monte de besteira. E era muito pequeno, acho que tinha 80 pessoas. É, mas eu sempre tive essa maneira, eu não gosto de grupo, né, mas quando eu me meto, eu vou, eu ia, da última mensagem que eu li, e eu vou passando, nem que eu fique meia hora, eu fico, justamente pra não acontecer, e isso que o pessoal não tem paciência. E outro, aquele negócio, o pessoal entrou agora, o cara dividiu a resposta dele, ou a visão dele em cinco partes, o cara só vai ver a parte final. Ou de forma maliciosa, pegam aquele fragmento, e trabalham em cima daqui. Também. Eu, num dia desses aí, eu coloquei no Instagram, uma frase, que o BDSM não tem regras, ele é consensual e conceitual, e isso caiu num grupo. E o sujeito lá, não, que ele não sabe o que está falando, porque o BDSM tem regras, sim, a regras... Você fica pensando, pô, mas nesses anos todos, eu não encontrei essa tábua da salvação com as regras todas pra eu aprender, que eu aprendi isso. Me mostra esse compênio, a enciclopédia do BDSM. Moisés desceu com a tábua, mas não vi ninguém do BDSM trazendo uma, né? Então, eu acho que uma pessoa entendeu o que eu quis dizer, mas não valia... Eu, naquele momento, eu não vi que valesse a pena eu entrar pra discutir algo que é tão claro, sabe? É tão óbvio.